Dona Nilce, a Dona Zabroa vc 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 Sim, pra ficar... Mas é uma coisa que tem... Calidade. Coloca o lado de casa. Eu quero que esse cheiro tenha internet. Tem que ter internet pra jogar. Tu tem Free Fire? É... Eu ia baixar, mas... Esqueci, eu ia baixar. Só que assim... É... É, com lute. Só com lute. Tô fazendo uma boda. Só pensa que aqui é uma boda. Por aqui. Basta o macharinho. Dá a velha ali. Tem por aqui pra ficar não. Ô, Paulo. Ô, Nilson. Tô pra fazer logo. Tô pra dar uma ideia aqui. Quem manda é um rapaz. Ela tá aterrada aqui. Entende aí? Tem que encontrar... Tem que montar a gravação. É... Boa noite.